O pente fino no Bolsa Família retirou quem não precisava do programa e praticamente acabou com as filas. É o que afirma o ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, que conversou com jornalistas após participar do programa por dentro do governo da TVNBR. Osmar Terra destacou ainda a importância do programa Criança Feliz, que atua para reduzir a desigualdade e quebrar o ciclo da pobreza. A Bolsa Família tinha um controle que existia de fato, mas era um controle que tinha poucos dados para cruzar e demorava muito para fazer esse cruzamento. Demorava às vezes um ano, até dois anos. O que nós fizemos foi agilizar esse tempo, todo mês a gente faz um cruzamento agora e aumentamos a base de informações. Trabalhamos com o CNIS, o Registro de Carteira de Trabalho, se é funcionário público ou não, se tem propriedade, se tem renda ou não, outras rendas. Tem maneira abrangente de localizar isso. Então, com esse cruzamento, 4 milhões e 400 mil famílias saíram. Bolsa Família, em 2015, estava com 15 milhões de famílias. Portanto, preocupante, porque isso é quase 25% da população brasileira. Essa redução da pobreza anunciada, que teria se reduzido à pobreza no Brasil, a deficiência não aconteceu, nem reduziu a desigualdade. Transferência de renda sozinha não reduz a desigualdade. Então, o que aconteceu foi que nós conseguimos detectar, algumas pessoas saíram natural, outras foram afastadas porque declaravam uma renda que tinha maior, na verdade. Então, com isso, o Bolsa Família saíram as famílias que não precisavam e entraram as que estavam na fila. Desde o início do Bolsa Família, tinha uma média de um milhão de famílias esperando para entrar, que precisavam e não estavam conseguindo entrar no programa. E agora, desde o ano passado, desde julho do ano passado, nós temos fila zero. Não tem ninguém precisando. A pessoa se inscreve, no mesmo mês ela entra no programa e passa a receber. E sobre a questão do Criança Feliz, o ministro, como o senhor acha que ele vai ajudar essa questão da primeira infância dessas crianças de famílias mais humildes? Nas últimas duas décadas, se concluiu por pesquisas científicas, acompanhamentos longitudinais, que as crianças que têm mais estímulo no início da vida, que têm um acompanhamento mais adequado no início da vida, elas têm uma escolaridade maior, elas têm um desempenho melhor na escola. Por problemas tanto socioemocionais quanto cognitivos, essa criança se desenvolve mais rápido dependendo do apoio, do estímulo que ela tem, principalmente nos primeiros mil dias de vida. Isso tem uma repercussão enorme na escola, são crianças que vão ter uma escolaridade maior, vão ter uma renda no futuro maior que a dos seus pais e vão ajudar a família a sair da pobreza. Tem estudos longitudinais já de 40 anos acompanhando crianças que participaram de programas no início da vida, crianças que não participaram na mesma situação, no mesmo bairro, às vezes, na mesma circunstância socioeconômica, mostrando uma diferença muito grande naquelas que tiveram esse acompanhamento. Então, o nosso programa Criança Feliz, ele é vinculado ao Bolsa Família, vinculado aos programas de transferência de renda, ao BPC, trabalha com os filhos das famílias mais pobres, acompanhando em casa toda semana essas famílias, para que essas crianças possam ter um desenvolvimento adequado e possam ter uma qualidade, essa família possa um dia ter uma oportunidade maior de sair da pobreza. Isso, o senhor falou que vai a Roraima agora no início do mês. Como que vai funcionar o apoio a esses venezuelanos? O problema, a primeira coisa que a gente precisa saber é a quantidade, ver a realidade, o que está entrando, quantas pessoas estão entrando. Se sabe que muitas entram e voltam para a Venezuela, outras ficam. Então, a gente precisa ter uma ideia de quantas pessoas que estão ficando lá em Roraima. Roraima é um estado que tem uma população pequena, tem 300, não chega a 400 mil habitantes em Roraima. Então, se tiver uma entrada muito grande de população, a situação da Venezuela é gravíssima, não tem perspectiva de solução a curto prazo. Então, nós precisamos ter uma ideia de como se... que quantidade de pessoas estão entrando, até para organizar um atendimento a essas pessoas. De repente, criar uma área específica onde essas pessoas possam ser melhor atendidas e, a partir dali, fazer uma triagem para que elas possam depois ir para outro lugar. Ou, pelo menos, para elas terem um atendimento adequado enquanto estão lá. Não pode ficar do jeito que está, que está entrando de forma desordenada, as pessoas perambulando pelas ruas, sem atendimento muitas vezes, porque o mesmo serviço social da prefeitura, que é muito bom lá, e do governo do estado não consegue nem detectar direito, porque todo dia muda. Então, é necessário uma ação federal. Nós vamos... vai o ministro da Segurança Institucional, Sérgio Atigóia, o ministro Torquato Jardim da Justiça, o ministro Raul Júlio da Defesa, vai ao nosso ministério junto, para fazer essa avaliação. Nós temos que fazer um censo, na verdade. E, enquanto isso, temos que regular, de alguma forma, a entrada das pessoas na fronteira. Mas o Brasil está tratando diretamente com o governo da Venezuela também? Ou não é mais uma questão humanitária aqui dentro? É uma questão humanitária interna, porque até onde eu sei, o diálogo com o governo da Venezuela é muito precário, até por conta da Venezuela.